No final do vídeo do último domingo em que tratei sobre o futuro do brasileiro Paulo Borrachinha, cheguei a sugerir a transição para a categoria até 93 quilos. Os argumentos são simples, Paulo é muito pesado e tirar 20 quilos de um campo para o outro não vai durar para sempre. Ele vai envelhecer e o metabolismo desacelerar, sem contar que a categoria de cima é mais rasa e ele estaria vendo rostos novos. Mas próximo ao peso natural, o cara também vai aumentar a frequência, que hoje, para cumprir o sacrifício de bater 84 quilos, é baixa. Mas ao ser estritamente racional, acabei ignorando o fator humano, o brilho, o orgulho, a moral de um cara que está ferido, mais emocional do que fisicamente. Como um lutador, um competidor do nível do Borrachinha, depois de tudo o que aconteceu no UFC 253, vai simplesmente virar as costas, fingir que está tudo bem e recomeçar num novo cenário. É impossível, o luto é muito grande, o cara nem conseguiria dormir à noite, se sentiria covarde ou algo do tipo. Então, pensando por esse lado, faz algum sentido que o mineiro se mantenha na categoria até 84 quilos e dê início a um tour da vingança, focando na revanche. É hoje o caminho mais curto até o ouro? Definitivamente não, mas é o que pode gerar paz de espírito e abreviar o luto do cara. O problema é que, repito, lutando uma vez por ano pra chegar num cara que o venceu de forma completamente acachapante, vai demorar. Pega o caso do Robert Whittaker, que também foi obliterado pelo Adesanya, já venceu o Darren Till e mesmo que bata o Jared Cannonier no UFC 254, não terá boletado a revanche. E o Darren Till e o Jared Cannonier são ambos top 5. Agora, no caso do Borrachinha, a química da rivalidade entre ele e o campeão joga a seu favor. Em termos de popularidade, o UFC 253 acabou elevando ambos, e o fato do Adesanya ter continuado a pilha, a zoação, é ótimo pro brasileiro. Se você for agora no Instagram do Nigeriano, boa parte dos últimos posts enviados pra 3.6 milhões de pessoas são endereçados ao Borrachinha. Confesso a vocês que quando ouvi Borrachinha pedindo a revanche imediata, dizendo que agora é pessoal e que vai matar o Adesanya, torci o nariz, achei meio fora de órbita, desconectado com a realidade. Fiquei pensando que diante daquela situação é melhor abaixar a cabeça, trabalhar calado, voltar a conquistar resultados e aí sim falar. Mas pensei melhor sobre e cheguei à conclusão que estava duplamente equivocado. Porque 1. Borrachinha precisa sim acreditar que com alguns ajustes pode vencer esse homem. Esse é o combustível psicológico do cara. Mesmo que todo mundo diga o contrário, se ele não acreditar que é capaz, não faz sentido continuar remando. O rei Mohamed Ali, que berrava aos quatro cantos, que era o maior de todos os tempos e jamais poderia ser batido, depois de se aposentar, confessou que ele mesmo não acreditava muito naquele papo, mas repetia que nem papagaio pros outros acreditarem. Um atleta de elite, obsessivo pelo resultado, jamais pode botar o rabo entre as pernas e se contentar em ser mais um, sem grandes aspirações. E 2. Mantendo viva a chama da rivalidade, a pilha, fazendo Adesanya falar o seu nome toda hora, borrachinha em curto caminho. Se novos capítulos seguem surgindo e a cada vitória o brasileiro manda um recado legal, interessante e estimulante no microfone do UFC, a demanda, o lado comercial, pode falar mais alto. Ou faz algum sentido esportivo Nate Diaz vs. Jorge Masvidal 2 depois daquela surra? Claro que não, mas é rentável. Robert Whitaker terá que caminhar mais exatamente porque não tem muito carisma e nem uma rivalidade estabelecida. Quando o borrachinha ataca o Adesanya nas redes sociais e o campeão para de falar sobre o John Jones e responde que pode nocautear o brasileiro novamente se quiser, o foco de atenção volta pra onde estava. É aí que entra o conceito de antifragilidade cunhado pelo matemático libanês Nassim Nicholas Taleb. Frágil é uma taça de cristal que cai no chão e despedaça. Quantos lutadores, depois de uma derrota pesada, murcharam, se isolaram do mundo e nunca mais foram os mesmos? Olha o caso da Ronda Rousey, por exemplo. Não conseguiu lidar com a derrota. Resistente é a pedra, que cai no chão e não muda de forma. É aquele lutador que perde, mas não deixa a peteca cair. Segue marchando. Eu lembro o caso do Michael Bisping, que perdeu todas as lutas mais importantes da carreira e continuou tentando, tentando, não desistiu, até que um dia as estrelas se alinharam. Antifragil é a Hidra, monstro que habitava os mares na mitologia grega, né? Tinha cabeças de serpentes e quando você cortava uma, nasciam outras duas, três ou quatro. Aí eu lembro o caso do Jorge Sampierre, que só depois que levou um amasso do Matt Hughes, se dedicou que nem um condenado, focou no wrestling e voltou varrendo a categoria, inclusive esculachando o próprio Matt Hughes duas vezes depois. Ou seja, é alguém que prospera no caos, apanha e volta mais forte. Eu não sei se Borrachinha é antifrágil ou tem potencial pra isso, mas botar a cara, seguir produzindo conteúdo, ele que agora tem um canal bem legal no YouTube e treinar como nunca, buscar novos conceitos, é o caminho. E o bom indício é que hoje, apenas quatro dias depois, ele já postou vídeos fazendo sombra e malhando. E esse estado de espírito de guerra constante, infinita com o Adesanya, pode lhe beneficiar, não importa quanto hate ou feedback negativo ele receba. Se me perguntarem, só sei de uma coisa, a solução não é definitivamente ficar calado, abaixar a cabeça e se esconder numa toca. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam do Borrachinha voltar atirando contra o Adesanya, mesmo tendo acontecido tudo o que aconteceu? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. E falando em Adesanya, ontem eu falei sobre ele, quem pode barrá-lo, quem pode peitá-lo? Tem alguém com 84 ou 93 quilos capaz de fazer o serviço de matar o rei, o fenômeno nigeriano? Vocês conferem a resenha clicando no vídeo aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. E assim ficou pronto.